Não, eu ainda tava a gravar. Não. O cara já tá. Já tá. Onde tá ela? Tá aqui. Tá aqui. Mas tem companhia pra gravar. Ali atrás. Provavelmente deve ser ouvido a máquina. Não, não. Se calhar não se eu for. Tá lá longe. Pois não se eu for. Aqui, nós ouvimos bem, né? Bem, sejam bem-vindos a mais um visual, não é um? De Malpau GPL. Temos três vídeos pra gravar. Sepang, Malásia. Qatar, Luzeli. E Valência. Circuito Ricardo Tormo. Em Espanha. Como é que estamos em termos de situação? 177 pontos. Os Vinales em segundo com 75. 165. Os Arco com 152. E Bastianino e Miguel em quarto e quinto. 127 e 89. Isto já estão longe. Acho que a luta vai ser entre Os Arco, Vinales e nós. Portanto, vamos embora. Vai ser a luta com o Vinales pra ser campeão. E depois, acaba a série. Faltam três episódios. Novas séries virão. Acho que ela vai adormecer ali atrás. Sentadinha. Sentadinha ali no... Ora, viemos à Malásia. Ah, está chuvas. Está chuvas. Por acaso, está tudo do meu lado, aqui. É o Bernardo. Ah? É o Bernardo. É o Bernardo. Temo estado, hein. Temo estado do Bernardo. A Zé Barra. Isto já dá pra primeiro lugar, não? Aí. Acabou a ação. Agora vamos passar a Q2. Vamos passar aqui a Q2. Variável, nublado. Pode chover ou não? Esperamos que não. Primeiro? Não. Ui, sétimo. Vamos dar uma olhada na classificação final na segunda sessão de classificação da Auto GB. Não faz mal. Nuno lugar. Vamos lá pra frente. Não faz mal. Está tudo bem. Já está a dormir? Agora está a acordar. Vamos lá. Vamos para a sprint. Corrida sprint. Vamos para a sprint. Vamos ver aqui como é que fica. Duro e médio. Bora. Ganhá-los em primeiro. Ai, a malta está a cair ali. Acho que eu nunca... Ah! Está tudo a cair lá atrás. Oh, merda. Acho que isso deve ser não cair. Deixa eu ver. Boa arranca. Boa. Boa arranca. Boa arranca. Uns toquezinhos aqui e ali. Ai, que caraças. Descei fora da pista. Eita, ok. Boa arranca. Isto é uma tensão em cima, meu. Fui. Vamos lá. Vindo. Ai, que graças. Ai, 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 ai. Ai, eu que graças. Setting. Tem que ir lá para a frente. Vamos. É, é reta, esqueçam. Não vai dar. Ai, ai, ai. Que ainda faço cair esta gente. Vou cair. Ai, ai, ai. Que sorte. Viste. Hã? Agora vamos para a segunda volta. Caraças. Ai, meu Deus. Eu não é sair atrás deles. Travar melhor com a pista livre. Trago. Ai, eu não acredito. Eu não acredito. Pronto, já estou em último. Sonics. Bem, estamos em 21º. Dois voltas do fim. E... Já estamos a perder em pontos no campeonato. Mais uma volta. Mais uma volta. Um 65º. Vamos ganhar pontos. Não vamos ganhar pontos. Mais uma duração. Que bom. Graças Fogo Abra lá, abra lá, abra lá Tem que estar a limpar aqui A frente Agora, vamos lá, sétimo Acabou para sete e dois Ah, caraças, meu E a peste da curva, mano Que porcaria, meu Olha lá, agora vou ver as duas posições Muito mal, muito mal Sétimo lugar, já perdemos o primeiro lugar Caralho Vamos a dois pontos Vamos tentar recuperar agora na corrida Vamos lá Tenta melhorar agora em corrida Previsão de chuva Ou essa é que me deixaram Nublado e chuva A meia da corrida Ah, meu Deus Bem, vamos lá Bem, vamos lá Isso é a corrida Partido de sétimo Vamos tentar não cair agora Tentar não cair agora E tendo em conta que vamos ter flector flag Ou seja O mais provável é começar a chover E temos que trocar de moto Portanto, convinha-me Convinha-me Ai, é que um caraço Fiquei bem para trás agora Convinha-me estarmos lá à frente Boa Ah, nos mandaram para fora Ai, é que um caraças, meu Sério Mandaram-nos para fora, meu Ah, pá Caraças, meu Isto está a correr bem mal Está a correr bem mal Fogo Ainda com um caraço Isto está mesmo a correr mal, mano Fogo Este fim de semana está a correr bem mal Para caraças Intervelmente Como é que eles fazem estas curvas, meu Espera lá Temos que estar lá à frente Quando começar a chover, meu É 100 segundos Está a ver aqui para a esquerda Trava a fundo Ai, é Zé Estas curvas, mano Impressionante Agora, ganha a posição aí Bora, 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 bora Vamos lá para a frente Minhalo e Berenón Minhalo está em terceiro É em quê? Terceiro? Tá, terceiro Vamos aqui ir lá para a frente Se não estamos lixados Marcas Olha, saíram os dois Bem Bem, 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 bem Mas o Binalo está lá na frente Caracas, meu Vamos Vamos, terceiro Lindo, 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 lindo Bora Já fiz melhor Já fiz melhorzita A curva Vamos assim Descei fora Caraca, se é mesmo Me acendeu Vem-me em cima do Binalas Agora já foste, amigo Agora já foste Faz melhor a curva E nós agora Minhas ideias Bora, segundo Já volta em pista Vamos Um toquezinho aqui Nos arcou Para pegar as coisas E agora é a rezar Para que Não chova Há de ser mal E cá está Começou a chover Meu Deus Começou a chover Ai, é que me caras Começou a chover Eu não acredito nisto Ai, vamos ter que fazer Uma volta Há chuva O flag do flag ainda não apareceu Vou sair agora Agora vamos já trocar de moto Vamos trocar de moto Pá Não quer saber Eles vão sem Eles vão sem aquela moto Mas nós vamos já trocar Vamos perder as posições todas Mas há o que é Eles não querem trocar já Mas nós vamos já Ai, 14 segundos Meu Deus Estou sério Isto é uma cagada Em três atos Cagada Em três atos Isto Olha a diferença De tempo Meu Deus Ai, eu que me caras Décimo oitavo Meu Deus Olha, estão a trocar de moto Também A melhor Não tem Claro Isso Acair Quase Agora E Tocató Tocató Jódmota Será que dá para os ultrapassar? Deu! 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 Lindo! Vamos! 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 Só aguentar sem cair! Carazes! Está mesmo ao meu lado, meu! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Bez aqui! Bez aqui! Abajo daqui! É só teres tranquilidade nesta última curva! Fuuu! Vamos! Vindo! Ai, como carazes! Estou no ginásio! Ai, como carazes! Peguei ele em décimo! E o Vinales! Ah, décimo quinto! Venha um ponto! Estamos com vinte e dois pontos! A duas corridas do fim! E dois sprints! Duzentos e cinco pontos! Vinales em segundo com cento e oitenta e três! Menos vinte e dois! Isarco com cento e oitenta menos vinte e cinco! O Bastianini ainda entra nas contas! Menos sessenta e nove! Aqui! Cinquenta! Sessenta! Setenta! E dois! Sessenta e quatro pontos! Em prova! Portanto, o Bastianini ainda tem possibilidade de ganhar! Ser campeão! Mas dificilmente, né? Dificilmente! Ai! Que sofrimento! Perfeita! Estamos novamente ao vivo do circuito para a cerimônia do pódio! Esses três! Corrida da chuva impressionante, mano! Ainda caímos no sprint, mas pronto! Ok! Vamos! Match point! Lindo! Qatar! A batalha mundial entre Vinales e no Real Games! Acho que andou ao fim! Estamos a poucos pontos de conhecer o campeão mundial! Termino na frente de Vinales na classificação! Ok! No Qatar! Será? Noite! Provavelmente! Os mecânicos e engenheiros foram ótimos se preparando por tão rápido! E esse tipo de desempenho não acontece por acaso! Valeu! Nós nos empenhámos muito! Bezek! Não foi um bom fim de semana! Infelizmente o Vinales vencer! Piorou tudo! Vou ter que fazer uma ótima corrida em Luzelo para voltar à liderança! Tu nunca estiveste na liderança, amigo! Foi um fim de semana muito bom! Encerrado com chave de ouro! Vamos continuar trabalhando com a equipa para nos preparar para a próxima corrida! Vinales está a um passo do título! Só espero que ele não seja decisivo já em Luzelo! Não quero confessar nesta corrida! Ainda mais sobre possíveis erros! O que é bom! Dura pouco! E espero que seja o... Não! Vamos dizer assim! Vinales! Vinales! É isso! Estamos a dois grandes prémios do fim do campeonato! Faltam duas corridas e dois sprints! Existem 74 pontos em disputa, pense eu! Portanto, 25, 25, 50, 60, 72, 74! 74 pontos em disputa! Portanto, até o quarto lugar ainda é possível serem campeões! Mas eu acredito que vai ser ali entre o Vinales, Zarco e nós! O nosso colega da equipa já não consegue! Portanto, é isso! Espero que tenham gostado! Se gostaram! Se não sejam subscritos! Fiquem bem! Grande abraço! E vejo-vos no próximo vídeo!